Fala pessoal! Se em 2020, essas milhões de pessoas que morreram, tivessem com o sistema imunológico preparado, será que esse número teria sido menor? 50? 60%? As pesquisas científicas mostraram que quem faz uso de alguns suplementos, quem tem algum estilo de vida específico, a evolução do vírus é muito menor. Chega a ser de 80% menor. Então sim, mais de 50% dessas mortes poderiam ter sido prevenidas se essas pessoas tivessem feito o que eu vou te ensinar agora aqui. Eu vou te ensinar 5 medidas que você vai fazer. 5 coisas que você vai fazer na sua vida esse ano. 5 hábitos que você vai fazer que vão blindar você, que vão proteger você. O nosso sistema fisiológico, o nosso sistema imunológico é a única coisa que pode nos defender. Remédio não pode te defender, dependendo da situação, o remédio não aguenta. A vacina, dependendo da situação, ela não aguenta. Muitos morrem por reações alérgicas, reações, inúmeras reações a substâncias que tem na vacina. Não estou dizendo para não tomar vacina jamais, mas muitas coisas podem acontecer se você não se prevenir. O que você mais precisa é que o seu sistema imunológico esteja funcionando corretamente. E se você fizer essas 5 medidas que eu vou te ensinar aqui, o seu sistema imunológico vai ter ativação. Ele vai ter matéria-prima para ele produzir soldados que vão te defender. Vamos chamar assim, ok? Mas antes eu vou me apresentar aqui. O meu nome é Renato. Eu sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Eu sou especialista em nutriendocrinologia com o Dr. Lair Ribeiro. E eu sou farmacêutico também. Já elaborei mais de 2.600 fórmulas farmacêuticas que existem no mercado aí hoje. A primeira coisa que eu vou te ensinar é um hábito. Quem desenvolveu, quem estudou, quem confirmou isso foi ganhador do prêmio Nobel. Ele mostrou que quando você faz jejum, o teu sistema imunológico é modulado. Mas como assim esse jejum? Eu vou te explicar, fica aqui. Ele ganhou o prêmio Nobel comprovando que quando você está em jejum, as tuas células fazem um processo de autofagia. Os macrófagos comem as células doentes. As células que poderiam originar outras células cancerígenas, que poderiam sofrer diferenciações, essas células, elas são eliminadas através do processo de autofagia. E você só ativa esse processo de autofagia quando você está em jejum. Renato, jejum de quantas horas? A partir de 12 horas o seu corpo começa a modular o teu sistema de defesa. Mas como que eu modulo o meu sistema de defesa? O primeiro passo do jejum de 12 horas é que você está fazendo uma desintoxicação. Você está limpando, você não está ingerindo nada. Você está dando tempo para o seu sistema fisiológico conseguir preparar essa limpeza. Quanto maior for esse período, você vai ter limpeza, você vai ter processo de ativação. Um jejum que modula muito o sistema imunológico é a partir de 17 horas. Você tem um aumento muito grande de uma substância que chama GCMAF. Então o processo de autofagia vai aumentar demais. Coloque o jejum na sua vida. Eu tenho dificuldade para fazer jejum. Faça jejum de 12 horas. Faça jejum de 14 horas. Comece com o tempo que você consiga fazer bem. Se você não começar a jejuar com um período que você consiga fazer, sempre vai parecer difícil. Mas é só você adaptar. Então você vai jantar. A partir daquele momento você não vai comer mais nada. Só no dia seguinte que você vai comer alguma coisa. A partir do momento que der essa quantidade de horas. Então a hora que você está dormindo, conta também. Ok? A segunda coisa que vai te ajudar muito, que o jejum só vai conseguir fazer essa modulação no teu sistema imunológico, é quando os seus níveis de vitamina D estiverem bons. Renato, como que eu faço para ter essa vitamina D boa? A vitamina D você pode adquirir ela através do sol, tomando sol no seu corpo inteiro, pelo menos de 15 minutos de frente e 15 minutos de costa. O seu corpo vai conseguir produzir uma quantidade equivalente a 10 mil unidades internacionais. É uma quantidade boa para começar a ativar o teu sistema imunológico. Se você não pode ficar no sol, você vai suplementar através de cápsulas, através de suplementação. Mas por que a vitamina D? O que ela faz? Vitamina D não é vitamina. Ela é um hormônio. Vitamina o nosso corpo não fabrica. Ela tem que vir de fora. Mas a vitamina D é produzida pelo nosso corpo. Então na verdade ela é um hormônio. Hoje nós temos aproximadamente 25 mil genes. A vitamina D regula mais de 3 mil genes. 3 mil genes que controlam o seu cérebro, que controlam o seu estômago, que controlam o seu coração, que controlam o seu intestino, que controlam o seu fígado, que controlam a parte de hormônios inteirinha. Então a vitamina D é importante em todas as cascatas fisiológicas. Você precisa dela ou o seu sistema imunológico não vai ser ativado. O terceiro hábito que você vai ter vai ser de tomar água pela manhã em jejum, colocar limão nessa água e colocar uma colher de sopa de açafrão. Você vai misturar, tomar todos os dias pela manhã. Renato, por que isso? O limão tem a vitamina C. Muitas outras coisas têm a vitamina C. A diferença do limão é que ele tem uma propriedade que ele vai ativar as enzimas do seu estômago a metabolizar melhor a vitamina C. Porque a vitamina C é muito facilmente oxidada. Você perde ela muito fácil. Mas devido ao processo de ativação que o limão faz no seu estômago, você vai absorver melhor essa vitamina C. E no jejum, ela vai ser melhor absorvida ainda. E por que a cúrcuma? Por que o açafrão? Ele é rico em substâncias antioxidantes que vão auxiliar o seu sistema de defesa. Que vão servir de nutrição para o seu sistema imunológico. E ele tem um poder de anti-inflamatório. Ele vai desinflamar o seu metabolismo. Ele vai desinflamar o seu sistema fisiológico. Não é aquele tipo de inflamação que você bate um dedo e que você não machuca. Mas é aquela inflamação que é gerada muitas vezes pelo seu nervoso. Muitas vezes pelo seu estado de espírito. Muitas vezes pelo seu tipo de alimentação. A cúrcuma, ela tem propriedades que vai ajudar você a limpar. Que vai ajudar você a desintoxicar. Então faça uso de água com limão e cúrcuma todos os dias pela manhã. O quarto hábito que eu vou te ensinar. Esse é essencial para todas as pessoas. Se você não fizer isso, a quantidade de GCMAF, que é aquilo que eu expliquei no começo, vai estar muito baixa. Então a tua célula não vai conseguir fazer o processo de autofagia que eu expliquei aqui. O que é que vai acontecer então? Quando você pegar um vírus, quando você pegar uma bactéria, o seu sistema fisiológico não vai conseguir resolver isso sozinho. E você vai precisar de quê? De antibióticos, de antifúngicos, de antivirais. De tudo quanto é remédio. Porque o seu sistema fisiológico não consegue fazer aquilo. Você precisa de GCMAF. Você precisa de macrófagos para fazer esse serviço. Para isso, você precisa estar em jejum. Você precisa de vitamina D. Você precisa de água com limão e cúrcuma. E você precisa de pelo menos 15 minutos de atividades físicas diárias. Mas não é 20, não é meia hora? Não é uma hora. Claro que é melhor você fazer mais tempo. Mas o essencial para o estímulo imunológico são 15 minutos por dia. A partir daí você já faz ativação. Então você que é um cara preguiçoso, Você que é uma mulher preguiçosa e não quer fazer de jeito nenhum, 15 minutos você tem que fazer. Você pode andar em volta da sua casa. Você pode andar na rua. E não é de segunda a sexta. É de segunda a segunda. Você não vai no banheiro todo dia? Você não bebe água todo dia? Seu corpo precisa desse momento de atividade física. Ah, mas eu ando o dia inteiro em casa. Não adianta. Você tem que tirar, parar a sua cabeça e se dedicar a uma atividade. A condição neurológica que você se expõe quando você faz isso, ela é essencial para a liberação de endorfina, redução de cortisol e modulação imunológica. Então 15 minutos por dia é essencial para você modular o teu sistema imunológico. A última dica que eu vou dar é a mais importante de todas. O quinto hábito que eu vou falar aqui com vocês agora é o mais importante, vai fazer toda a diferença no seu sistema imunológico. Não adianta você fazer todos esses passos que eu ensinei, todos esses hábitos e não fazer esse último. Primeira coisa, antes de dormir, você vai tomar chá de camomila. Se você não for diabético, você vai colocar, à medida de uma colher de café, você vai colocar mel nesse chá de camomila. Você vai misturar e você vai tomar todos os dias, pelo menos 30 minutos antes de dormir, tá? Os polifenóis da camomila com os do mel, eles vão estimular o teu sistema fisiológico durante a noite. Teu sistema imune vai ser ativado. Mas por que tem que ser à noite? Porque quando você dorme, você diminui o teu cortisol, a sua melatonina sobe e o seu sistema imunológico, ele recebe uma carga, ele recebe como se fosse um extra pra ele regular tudo, pra ele jogar lixo fora, pra ele ativar, pra ele liberar a frente pra fazer a defesa pra você. Pra isso, você tem que dormir cedo. Quem dorme pouco não tem o sistema imunológico bom. Ter o sistema imunológico precisa, pelo menos, de 6 horas e meia pra fazer todo esse processo de limpeza, de preparação e de ativação. Essas três etapas, elas não ocorrem se você não tiver uma boa noite de sono. Então, quando você toma o chá de camomila com esse mel, ou com esse pouquinho de mel, se você não é diabético, você vai ter um sono mais profundo, um sono mais reparador e você vai ter a matéria-prima que a fábrica imunológica precisa pra fazer esse processo de desintoxicação, preparação e ativação imunológica. Cuide bem da sua saúde. Vai uma dica de brinde aqui pra você, tá? Retira o glúten da tua vida, retira o leite da tua vida, retira o açúcar da sua vida. Você vai aliviar o seu intestino. E é lá que ocorre a modulação do teu sistema imunológico, ok? Essa dica foi de brinde pra você. Faça essas cinco coisas que eu disse aqui. São baseadas em estudos, são baseadas em evidência científica. Isso tudo vai auxiliar o teu sistema imunológico. Esse ano foi muito difícil. 2021 pode ser pior. Porque você imagina quantas pessoas fizeram uso de medicamentos, fizeram uso de um tanto de coisa pra prevenir essa doença, pra prevenir muitas coisas. E agora está com o sistema imunológico totalmente abalado, ok? Isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no meu canal, por favor, né? De deixar o seu like aqui, de deixar seu comentário. E compartilha com aquela pessoa que quer melhorar de vida, que quer melhorar a saúde dela.